Todos os dois estão em tratamento intensivo, saíram, causou a gente ali um certo desconforto porque não esperávamos perdê-los naquele momento do jogo, um jogo muito difícil, mas estão em tratamento intensivo e pode ser que tenha alguma surpresa, mas a princípio a gente está preparando a equipe para poder contar com eles e também para não contar. A gente tem que fazer essas alterações aí que se for necessário a gente vai fazê-las e confiar naqueles que forem entrar para fazer o melhor pelo Botafogo. Você, boa tarde. Por circunstância, você foi obrigado a fazer uma alteração, tirando referência, colocando o Serginho no último jogo e, intencionalmente ou não, a estrutura do time mudou um pouco porque aquele referência que segurava alguns marcadores no campo defensivo acabou desaparecendo e o time subiu para o ataque, inclusive ganhando corpo naquele momento da partida. Você pensa em mudar essa estrutura para o jogo contra a Ponte Preta ou voltar com a referência dentro das opções que você tem no banco? Olha, a gente está trabalhando essas duas situações desde o início da competição e nós fizemos nove, agora com o Jogo de Sertãozinho, nove jogos treinos. A gente está acompanhando o desenvolvimento de todos os jogadores e aqueles que realmente têm se destacado nos jogos treinos e nos jogos oficiais têm sido utilizados e têm sido mantidos. Aqueles que não estão sendo utilizados é porque no momento a gente não acha a comissão técnica como um todo, não existe um consenso entre nós. Claro que a cabeça pensante e de tomar decisão é a minha, mas pode ter certeza, principalmente se for algum atleta do Botafogo, da casa, a gente não vai se dispor a queimar ninguém aqui. Tem jogadores que já estão preparados, que estão inscritos no Paulistão e já estão preparados para atuar no Paulistão. Tem jogador que ainda não mostrou, nesses jogos treinos ou nessa preparação da gente, o devido preparo para pegar a camisa do Botafogo e entrar aqui contra uma ponte preta, contra o Novo Horizontino, contra o São Paulo, contra o Palmeiras lá na arena. Então a gente está tendo muito cuidado com isso, muito cuidado, bastante critério e bastante consenso, a parte física com a parte técnica. O Altaí conversa com os atletas insistentemente dentro daquilo que a gente faz. A gente está agora com o Gustavo Evangelista aí, que é o coach que o clube trouxe também para dar uma assistência, além da direção como um todo. A diretoria hoje trabalha junto com a comissão técnica nesse aspecto. Agora é óbvio que a tomada de decisão sempre será da gente, minha, mas a gente está procurando fazer o melhor e eu acredito que amanhã, caso o Marcão não venha atuar, a gente vai buscar a alternativa que não facilite para a ponte preta. E isso pode ser com a referência e sem. Eu acredito que a gente teve uma postura quando, principalmente, o França saiu de fora e foi para dentro, foi o momento que ele fez o gol, foi o momento que ele conseguiu se encontrar ali dentro de uma situação. Então é uma situação que pode ser repetida ou não. A gente não vai facilitar as coisas, né? A ponte já teve o treino hoje, já anunciaram várias mudanças que eu não sei se é verdade ou se não. Então a gente só vai fazer mudança realmente se for necessário pela parte clínica. Bom, senhor, boa tarde. Em relação a essas mudanças que você citou da ponte preta, a gente também estava vendo algumas informações, viu que eles podem vir para Ribeirão Preto muito ofensivo, com até quatro atacantes e um novo sistema de zaga. Você, depois da partida contra o Novo Horizontino, já dava algumas preocupações com a ponte preta até pelo patamar que ela está hoje no Campeonato Brasileiro de Série A. Mas como é que você imagina se ela vier mesmo com quatro atacantes e a mudança da zaga, se vai mudar muito, em relação ao resultado que ela teve no último jogo, uma goleada? Você acha que isso, como conhecedor do futebol, dá uma estabilizada no time? É, dá uma estabilizada, mas eu já sei que o treinador lá, ele é da casa, o diretor é da casa, eles se abraçam, né? Como aconteceu o Linense, o Linense tomou de seis, se abraçou ali e ganhou de dois do Aldax. Então, isso aí é muito relativo, né? A gente sabe. Agora, vamos aguardar com bastante tranquilidade as mudanças que podem acontecer lá. A gente está preparado, né? O importante é isso, óbvio que se tiver as duas perdas, pressiona aqueles que entrarem a manter um nível de atuação que o time vem tendo, tanto contra o Palmeiras, como no Horizontino também, que foi um jogaço, um grande jogo de futebol. Volto a repetir, hoje eu presenciei no Globo Esporte, presenteando o garoto do São Bernardo, o gol mais bonito, discordo plenamente, o gol mais bonito foi aqui, ó, foi o do Rafael aqui, que foi uma pintura, a deixada, o corta-luz do Marcão, o bate-pronto, tudo. Mas a gente respeita, né? Eu vou brigar sempre pelos meus jogadores aí, pelas nossas causas, né? Então, eu estou bastante tranquilo em relação a isso. Eu acredito que a gente está no caminho certo e é importante agora a gente não deixar que a reação da Ponte Preta aconteça aqui, né? Eles vêm com essa pressão, porque, né, Série A de Brasileiro, a gente sabe da questão orçamentária, da questão de tudo, né? Mas o Palmeiras também tem, foi lá em Itu e não conseguiu o resultado. Eu espero que a Ponte não consiga o resultado aqui. Nós vamos fazer muita força para que isso aconteça e para que a gente some mais três pontos na tabela, que vai ser para a gente, assim, dentro daquele prognóstico, né? Vai ser uma coisa surpreendente e muito importante para o Botafogo. Moacir, o Botafogo entra no jogo de amanhã com dois jogadores, com dois cartões, o Tuca e também o Samuel. Isso te preocupa em relação ao jogo de sábado e numa eventual saída desses dois, já tem na cabeça quem pode entrar? Como que está a tua cabeça em relação a isso? Eu falei para eles que a gente não pode preocupar com isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer jogo a jogo. Nós estamos trabalhando aqui, é assim, é dessa forma, né? Jogo a jogo. Para mim, eu vou ter a terceira decisão. A primeira decisão em São Paulo a gente jogou muito bem e não fomos felizes no resultado. A segunda decisão jogamos muito bem, com menos espaço, com um adversário fortíssimo e conseguimos o resultado. Então agora vamos para a terceira decisão. Cada jogo, eu falei para eles, é muito importante a gente se ater à questão do resultado, que esse percentual de aproveitamento vai ser muito importante daqui a pouco para você rapidamente estar fora daquela zona de desconforto e rapidamente estar apto a buscar alguma coisa maior, né? No nosso grupo, você vê que hoje o último colocado é o Corinthians, né? Então você vê o tamanho do problema que a gente vai ter, dificuldade para buscar uma coisa maior. Mas é passo a passo. E falei para eles também, né? Que se conseguirmos fazer o dever de casa, né? A minha filosofia sempre foi matar em casa e não morrer fora. Então quando você morre em casa, você tem que matar fora. E aí o trabalho também, todo jogo é difícil, né? Eu fiquei acompanhando toda a rodada, né? O Mirasol surpreendendo. Eu espero que a gente se torne aí, no decurso do campeonato, uma surpresa também para a própria competição. Bom, Márcio, a parte psicológica dos atletas, com relação à estreia dentro de casa, você até disse que a equipe até se comportou muito bem nesse campo. E agora eu quero que você analise a parte psicológica do adversário. O adversário vem de goleada. E obviamente que não é comum a Ponte Preta tomar cinco gols, né? Você acredita que se não houvesse a goleada, a Ponte Preta viria mais ou menos no mesmo esquema do Horizontino, um pouquinho mais retraída, buscando espaço para tentar algo a mais do que o empate? Ou você acha que essa goleada que ela sofreu pode dar um espaço e aí sim o Botafogo se aproveitar disso e cravar mais uma vitória em casa? É importante a gente fazer essa leitura rápida, né? Em relação à postura da Ponte Preta. Porque realmente é uma característica até deixada lá pelo Eduardo Batista, né? Que sempre foi jogar muito no contra-ataque. jogou o brasileiro tudo assim e fez um brasileiro assim, acima da média do que se esperava, né? E os jogadores que estão lá sabem disso, né? O Cleiso sabe disso, o William sabe disso, o Ponte, que é o Luca, o próprio Lins, né? São jogadores que têm essa característica. São jogadores rápidos, né? Não são jogadores mais independente disso. Eu acredito que a gente está usando muito bem o fato do casa. A gente tem jogadores aí que sabem se comportar sendo pressionado e também sabem comportar em relação ao que eu trabalhei muito essa semana, né? Jogar em casa, propor jogo, infiltrar. Eu tenho cobrado muito isso dos meus jogadores, né? De a gente saber infiltrar quando os caras vierem pra cá muito fechado e querendo um contra-ataque. Mas é importante a gente se resguardar. Até no gol que a gente tomou, se você for observar, o time estava encaixado. Estava encaixado no cruzamento, estava encaixado na finalização, mas a gente proporcionou os dois fatores. Por isso tomamos o gol de joelho aí. Mas eu não tenho como cobrar porque ali estava certo o posicionamento. Aí é a atitude individual, né? Então eu espero que a gente faça isso também. Passe menos susto, mas vamos correr risco no jogo da Ponte. Pode ter certeza disso. A Ponte vem aí e com certeza vai... Colocou dois gols agora lá, poderia ter feito mais, né? O próprio Red Bull, né? Beteu três bolas na trave do Santos. Então são aqueles sustos que acontecem devido à qualidade de todas as equipes do Paulistão. Mas a gente vai trabalhar em prol dos três pontos. A gente quer jogar bem e vencer. Se não der para jogar bem, vamos vencer porque o Botafogo precisa de estar pontuando na tabela para ficar aí numa posição que dê tranquilidade a todos, né? Para trabalhar, que dê orgulho aos torcedores que venham aqui e saiam daqui vitoriosos. É isso que a gente quer. E por isso a gente agradeceu muito a presença daqueles que estiveram aqui no sábado. E a gente conta muito com o apoio deles amanhã. Do início ao fim. Acabou o jogo, vamos comemorar ou vamos reclamar? Mas durante o jogo é importante o jogador sentir-se abraçado pelo torcedor para que ele renda seu melhor. Nesse jogo do Horizontino você teve duas situações. Uma com o 9 de referência, a presença do Marcão ali dentro da área e depois a contusão do Marcão, o falso 9, no caso você optou pelo Serginho. Qual das duas táticas te agradou, Márcio? Não, todas as duas para mim são viáveis, né? Todas as duas são viáveis. Agora a gente vai decidir realmente em cima disso. Eles trocaram a dupla de zaga, né? Pelo menos isso foi aventado aí pela imprensa. O Marlon, jogador do Atlético Goianiense, muito rápido. O Iago também, que joga, jogador funcional. Então, de repente a gente pode optar por tirá-los mais da área ou mantê-los mais, né? A gente vai trabalhar dessa forma aí, essa situação. Hoje a gente vai treinar um pouquinho mais. Ontem não teve como. Hoje também tem que ser leve, porque tem um jogo amanhã. A gente está recuperando bem os nossos atletas, né? Tem jogador aí que correu 11 quilômetros, né? É uma informação importante. Eu fiquei muito orgulhoso do time nessa questão do GPS, né? Jogador aí, o Fernandinho, correu 11 quilômetros. O Rafael Basco correu mais de 10 quilômetros. O Mancini, mais de 10 quilômetros. Nosso time está rodando aí numa rotação aí de altíssimo nível, né? Só que o Paulistão é igual o Brasileirão, é igual a Champions League. Um erro, uma desatenção sua pode te custar a vitória. Então, a gente tem que induzir o adversário a errar e a gente minimizar ao máximo aí o nosso erro. Todos satisfeitos? Só para encerrar a coletiva, por gentileza, a escalação. Neneca, o Samuel, o Alberto, se não for o Alberto, vai uma outra opção. Mancini, Fernando, Marcão, Bileu, Rafael, o Francis, Pituca e o Marcão. Se não for o Marcão, vai ter outra opção. E aí